Fala aí galera, hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí a continuidade de Não Seja Demitido Como vocês já podem ter visto aí no último episódio, nós paramos aí quase, 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 quase a receber a promoção aí, né? Fomos rejeitados, rejeitaram nossa primeira promoção Mas nós é batalhador aí, já conseguimos chegar aí pra ser quase, pra tentar outro, né? Outra promoção Vamos ver aí se nós consegue Mas antes aí de nós dar continuidade aí no nosso jogo Eu quero deixar um recadinho aí pra vocês Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva Se você já é inscrito também, ou se não é, ativa o sininho lá Pra que quando nós lançarmos os novos vídeos aí, lançar continuidade desse Lançar continuidade de outros jogos que nós estamos aí trazendo no canal Você já tá ciente, já ficar sabendo, já poder pegar, assistir, compartilhar com os colegas Chamar o cachorro aí, pegar o cachorro no braço, pegar o cachorro no colo Levar lá na sala, ligar a TV lá pra poder assistir na tela grande, né? E é isso aí pessoal Se der pra tá compartilhando aí também Compartilha nas redes sociais aí Instagram, Facebook, Twitter Já compartilha aí pra dar um apoio pro nosso canal aí Dá uma força, beleza? E se der também Passa lá no canal lá dos manos aí Eles fazem gameplays aí também da hora Que no caso é o Nando Leque Ele faz umas gameplays aí de jogo de futebol Se você gosta de futebol Ele faz umas gameplays bem da hora Bem, bem intrativa mesmo Se você gosta de variedades assim de jogos Passa lá no canal do Tony Games lá Que ele tem bastante variedade lá também Assim como eu vou tá trazendo aqui pra vocês Eles fazem umas gameplays bem, 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 bem legal também Vai lá, dá uma passada, dá uma curtida Se vocês gostarem lá, se inscreva Ativa o sininho lá neles Sempre quando eles lançarem os vídeos também Você está ciente Assim como eu tô pedindo pra vocês Ativar o sininho aqui Pra vocês ficarem cientes também Vai lá, dá uma passada Dá uma curtida Comenta lá Fala que foi aqui do nosso canal aí Que indicou eles Que aí vocês vão estar sendo bem recebidos mesmo Vai lá, passa lá Beleza? E então Era esse recadinho Que eu tava querendo passar pra vocês Antes de dar continuidade no jogo Deixar um suspense maior aí Pra vocês verem Nós paramos na nossa décima quarta empresa Já estamos aí uns dois, três episódios nela Pra vocês verem como nós conseguimos Segurar essa empresa bastante Estamos com novecentos Quase mil reais de dinheiro aí Quase mil moedas Já precisando só de mais um pouquinho Pra poder upar nossas habilidades aqui E bora lá Vamos lá mostrar pra vocês aí agora Se nós vamos conseguir Passar pra promoção aí Receber essa promoção pra gerente Bora lá, vamos lá Vamos torcer aí Vamos torcer Cruça os dedos aí comigo Desde quando do último vídeo aí Que vocês estavam torcendo Vamos ver se nós conseguimos Não fui dessa vez também Mas vamos É Torcemos pra que não fomos demitidos, né Pelo menos continuamos na empresa Só que como vocês já viram no último vídeo Aquela chance de promoção que nós tínhamos acabou voltando do início Agora nós voltamos a ter 36 de novo Vamos batalhar, fazer uns 300 de trabalho aí pra ver se nós conseguimos a promoção Vocês vêem no último episódio No último episódio o chefe veio feito louco, né Pra ver se nós estávamos trabalhando Nós já foi direto no frenesi ali, ó Pra poder fazer o serviço rápido, né E assim conseguir ganhar mais experiência ali, né Vamos ver aí o que está aparecendo pra nós aí Vamos lá Aqui ele está querendo dizer Olá, saí com o meu chefe Meu chefe de equipe ontem Foi bem bacana Ele me disse pra chamar o de mano Ou seja, esse daqui já apareceu Acho que umas duas, três vezes pra nós Nós já até sabe qual que é a resposta certa É, então vamos na resposta certa já Olá, chefe de equipe Nada mudou, né Vamos lá, dar continuidade Vamos ver aí o que nos espera aí pra esse episódio Vamos ver se nós conseguimos aí Passar pra gerente nesse episódio Vamos lá, vamos lá Vamos ver aí Olha lá, bora dar trabalho pra eles Vocês vêem que Quanto mais eles trabalham Mais dinheiro ele gera pra gente, né E aí facilita com que nós consigamos Upar nossas habilidades E vamos lá Vamos ver aí o que vai ter pra nós Né Então, pessoal Uma coisa que eu quero falar pra vocês Se vocês têm ideia de jogos aí Que eu estar trazendo aí pra vocês Os jogos de mobile Até mesmo esses jogos que De console aí Que precise de Pera aí Vamos ver o que ele tá falando aqui Eu comecei a estar Comecei a estar no Facebook esses dias Você também tem Tem face? Venha me dê um like É, como vocês já viram Eu vou Vou falar assim aqui Só que eu vou sair E só pra ganhar esse dinheiro Né Bora lá Vamos voltar Vamos voltar lá no jogo Volta no jogo Pra vocês verem Eu tô sem internet, né Só pra ganhar o dinheiro mesmo Vamos voltar no jogo aí Aí Ela já ganha aqueles 200 a mais Né Então, como eu tava falando pra vocês Se vocês têm Ideia de jogos aí Traga Comente aí Que eu vou tá iniciando Vou tá procurando Tá trazendo aí pra vocês Mesmo se for jogo de consoles antigo Aí pode Mandar aí Que eu Que eu vejo Se tem como Jogar pelo emulador Aqui Que aí se tiver Eu já trago Já faço umas gameplay Bem legal aí pra vocês Né E é isso aí Vamos lá Vamos ver o que nós consegue aqui Vamos ver Ó Já falou mais alguma coisa Vamos ver aqui Eu encontrei uma caixa de donuts Não Não vou fazer nada não Quero segurar esse serviço Vamos lá Bora Bora Vamos fazer eles trabalhar um pouquinho Dar um pouco de serviço pra eles Vamos lá Bora lá Vamos lá Já tamo com mil e duzentos Pra quem começou com o episódio aí Com mil Ó lá Ó chefe Ó chefe Ó chefe Já tá feito cão aqui É só que nós não temos serviço É Vamos pegar um pouquinho de serviço aqui Fazer o tremzinho feito louco Pra que nós consiga finalizar Que a gente ia embora É Não deu tempo Bora aí Pegar Dar serviço pra Pra menininha aqui E vamos que vamos Vamos lá Ó Ó Estamos com trinta e oito por cento de chance Né A última nós tem em total com quarenta e seis Nós não conseguimos Ou seja Eu tenho que Ganhar o dinheiro pra poder Aumentar a habilidade Né Pra que assim Nós consigamos ter mais chance de promoção Aí quando Quanto o chefe Vim aqui Pra falar com a gente Nós ganhar a chance de promoção Também Aí nós Vamos ter uma chance maior Já né De conseguir Passar por um cargo superior Mas por enquanto O que nós está avisando Aí é a gerente Né Passar pra gerente Vamos ver Ó Já estamos com 120 serviços ali Já Vamos ver O que nós consegue Vamos lá Bora ver O que 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 vai rolar pra nós aí Vamos ver É Já vai vir um aqui Que vai que ele de mim Eu vou dar serviço pra ele Caso pra ela né Pra estagiária Ó lá o chefe Café depois do almoço Me traz um Vamos gastar 50 E ganhar mais Promoção né Vamos ver se dessa vez Nós conseguimos passar Pra gerente Vamos lá Ver se nós conseguimos Passar pra gerente Assumir essa gerência Aí que tá complicado Já três Duas Já duas vezes Nós tentou aí E não conseguiu Vamos ver se agora Na terceira consegue né É aquela né Uma Uma é bom Dois é pouco Três já é demais Se não conseguir três Nós Perde demissão E tentou outro serviço Mas é isso aí Ó lá O primeiro aniversário Da minha filha É nesse fim de semana Você vem Não vem Ó lá Já veio esse daqui né Nós ganhou mais promoção Quando Nós apertou aí No azulzinho E gastou dinheiro né Bora lá Vamos gastar um pouquinho De dinheiro Para ter mais chance Para ter mais chance De promoção Porque agora O que nós está Almejando aí É chegar na gerência Né Porque chegando Como gerente aí Se caso nós For mandado embora Nós vai Nós vai ter um Um dinheiro a mais né Do que nós Vai ganhar agora Se caso agora Se nós for Mandado embora Nós ganha dois mil Duas mil moedas né Se eu não me engano Na gerente Se for mandado É cinco mil Ou seja Já vai ajudar bastante né Ó lá Telefone tocando Ei Eu acho que vou me atrasar Eu poderia falar Para o chefe Que estou trabalhando Caso ele pergunte Ó lá Será que nós Vem de para o chefe Gerente me pediu Para mentir E contar que ele Está trabalhando O que devo fazer E aí Deveria vir mais cedo Vamos dar um De ignorante Com o Com o gerente O que vocês acham Não Vamos 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 ser bonzinho Vai Ó lá Tivemos mais uma chance De promoção Bora lá Aí Estamos com 43 Agora hein Estamos praticamente Na metade De serviço Ali feito Né Para nós tentar Uma outra promoção E ver se nós Conseguimos Se nós conseguir Bem né Se nós não conseguir Vai estar Embaçado Vamos ver aí Nossa mesa Já tem um pouquinho De serviço Vamos ver o que está Falando para nós Ligação do banco Não Vou pagar só uma parte Só Não tenho dinheiro Vou gastar 100 Esse daqui Não tem nem como Você correr Porque Ou você paga tudo Ou você paga Aquela porcentagem Não tem nem como Pegar e excluir Para você não gastar Seu dinheiro Mas Vamos ver se nós Conseguimos A promoção Dar serviço Aqui Vai Tem que ver que eu vou dar Serviço para você também Vai Isso Gera dinheiro aí Vai Trabalha para gerar Dinheiro para nós Vamos aí Coisa aqui Aqui também Pegar um serviço Pegar outro Vamos dar uma Agilizada aqui Vamos dar uma Agilizada Deixar pelo menos 50 Tá bom Vai Acaba aí Vamos ver aí Estamos com 188 190 já Até os 300 Aí Para vocês verem Demora um pouquinho Porque Tanto Nosso Nós Não estamos Trabalhando Tão rápido Também E a equipe Também está No nível baixo Ou seja Quando mais elas Nossa equipe Tiver Com a velocidade Rápido Mais serviço Nós dá para eles Ele já Ajuda Nós bem mais rápido Nesse questão De experiência De serviço Aí E aí faz com que Nós Finalizamos O serviço Bem antes Nós precisamos Dos outros Dos superiores Para poder passar Serviço Para nós Para que assim Nós consiga Consiga Continuar Com o serviço Na mesa Já o Nosso funcionário Se eles Começar A acabar E querer dormir Nós lasca Serviço Neles Que nós Consegue passar Serviço Para eles Tranquilo E olha lá É aniversário De novo Vai Vamos gastar Mais Eu quero Chance De promoção Olha lá O último Nós Não conseguiu Com 46 Agora nós Estamos com 44 No momento Vamos ver Se até lá Nós consegue O Nós consegue A promoção Pelo menos Uns 46 De novo Para tentar A promoção Naquele Mesmo Patamar Vamos ver Se nós Consegue Pegar Mais um Servicinho Aí Dá Uma Agilizada Aqui Nós Estamos Com A Saúde Cheia Vamos Dar Uma Agilizada Mais Uma Olha lá O carro Está Buzinando Já Chamando Os funcionários Para ir Embora Vai Não Vamos Trabalhar Tudo Ainda Vamos Trabalhar Mais Aqui Vai Agora Vai Embora Agora Não Fazer Eles Trabalhar Bastante Aqui Para Nós Olha Está Faltando 59 59 De Serviço Ainda Vamos Lá Vamos Ver O que Nós Consegue Aqui Vamos Ver Se Nós Conseguimos A Nossa Tão Esperada Promoção Para Gerente Aí Já Vai Ganhar Um Carguinho A Mais Um Funcionário Para Trabalhar Para Nós Vamos Ver O que Nós Consegue Bora Lá O chefe Veio O chefe Já Veio Olha O cão Louco Olha O cão Louco Olha 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 O cão Louco Bora Pegar Um Serviço Aqui Vamos Encher Nossa Beza De Serviço Aqui Isso Para Esse Aqui Está Bom Dá Para Segurar Vamos Finalizar Aqui Beleza Vamos Pegar Mais Um Pouquinho De Serviço Olha Lá Está Faltando 30 Agora Vamos Dar Mais Serviço Para Menininha Para Estagiária Vamos Ver O que Nós Consegue Bora Lá Vamos Ver O que Nós Consegue Está Faltando 25 Vamos Ver O que Está Falando Aqui Bora Lá Vamos Eu saí Com o meu Chefe De Equipe Ontem Foi Bem Bacana Ele Disse Para Chamá-lo De Mano Vamos Vamos Fazer De Chefe De Equipe Nada Mudou Bora Lá Vamos Lá Faltando Menos De 20 Dando Mais Serviço Para Eles Vamos Lá Vamos Ver Faltando 12 Vamos Ver Se Nós Conseguimos A Promoção Agora Faltando 10 Bora Lá Vamos Ver 7 Contagem Regressiva Parecendo ano novo 5 4 3 2 Parou no 2 Vai Vai Finaliza aí Vamos Ver aí 2 Vai Finaliza um serviço aí 44% De chance Vamos ver Se nós Conseguimos Agora Vamos lá Torcendo Beleza Assumimos A gerência Depois De Duas Tentativas Conseguimos A pensão Agora Aumentou De 2 Mil Para 4 Mil Se nós For Mandar Embora Agora Já Tem 4 Mil Na Conta Garantido Quanto Mais Meu cabelo Some Melhor Me torno No Trabalho Nem Me Barbeio Mais É É Que Eu Estou Cansado Tudo Que Faço Em Casa É Dormir Eu Estou Me Tornando Um Velho Chato Olha lá Bora lá Já estamos aí Com Conseguimos aí A tão querida Gerência Agora nós temos Um funcionário a mais Para trabalhar Para a gente Com esse funcionário Vai gerar Mais Dinheiro Agora Os 4 Mil Se nós For Mandar Embora Já Vai Ajudar Nós Bastante Né E Vamos Aí Vamos Ver O que Acontece Vamos Dar A continuidade Aqui Vamos Ver Olha lá Vamos Ver Como Vocês viram aí Que nós Conseguimos Chegar A gerência Né E Vamos Tentar Agora Passar Para o Próximo Subir Mais um Integral Né E Vamos Que vamos Vocês Que estão Curtindo a série Deixa o Like De vocês Vocês Que Está Começando A curtir O canal Agora Não é Inscrito Se inscreve Né Se você Já É Inscrito Aí Já Ativa O sininho Compartilha O vídeo Com os Colegas Com o Vizinho Com a Mãe Com o Pai Com a Irmã Né E Compartilha Nas redes Sociais Aí Também Dá uma Força Para nós Aí No Twitter No Twitter No Face No Instagram No Zap Todas as Redes Sociais Possíveis Para dar Uma Força Para o Canal Fazer O Canal Crescer Se Tiver Ideas De Jogos Aí Também Já Traga Que Eu Vou Estar Procurando Trazendo Para Vocês Se For De Console Como Eu Falei Para Vocês No Começo Como Nós Estamos Começando Agora Eu Vou Estar Procurando Trazer Jogos De Mobile Jogos De Celulares Meu Foco De Início É Esse Se Caso Vocês Têm Algum Jogo Antigo Que 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 Eu Traga Para O Canal Pode Mandar Que Eu Consigo Rodar Eles No Emulador Aqui Se Eu Consegui Eu Pego E Trago Para Vocês Também Para Matar Aquela Nostalgia De Jogos E É Isso Eu Vou Ficando Por Aqui O Aquiles Agradece A Companhia De Vocês Até Agora Certo Vocês Que Estão Assistindo O Víde De Manhã Tenha Um Bom Dia Para Quem Está Assistindo A Tarde Uma Boa Tarde Para Quem Tenha Uma Boa Madrugada Tenha Um Bom Começo De Semana Bom Fim De Semana Bom Fim De Ano Boa Páscoa Bom Carnaval E É Isso Galera Eu Vou Ficando Por Aqui Hoje Vou Estar Trazendo Mais Vídeos Se Vocês Dão Uma Curtida Legal E É Isso Eu Vou Ficando Por Aqui E Eu Fui Fui